Pois é, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um texto nas suas redes sociais se posicionando contra o projeto de reforma tributária. Bolsonaro cita o Foro de São Paulo, diz que Lula tem orgulho de ser comunista, inclusive citando que caso fosse deputado, votaria contra tudo que viesse do Partido dos Trabalhadores. Abre aspas, inclusive, para esse texto que estamos vendo aí na tela. Bolsonaro diz o seguinte, não podemos apoiá-los em nada. E finalizou com o pedido, votem contra a PEC da reforma tributária. Pelo menos aí, a gente vendo esse texto da reforma tributária, esse texto, a reforma da discórdia, segundo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais, praticamente um manifesto contrário à reforma tributária. Agora é ele, inclusive, que orientou, tem orientado deputados parlamentares do Partido Liberal, seu partido, a votar contra. A gente viu esse movimento do PL tentando fechar a questão. Fechar a questão é orientação do partido para que todos os parlamentares votem da maneira que o partido determinou. Isso é fechar a questão. E caso não haja votação de acordo com o que o partido determinou, esses parlamentares podem, inclusive, ser punidos pelo partido. E aí, existem vários graus de punição, mas quando o partido fecha a questão, não tem discussão. Todos os parlamentares devem votar de acordo com a determinação do partido. E é isso que o Partido Liberal, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, comandado, inclusive, por Valdemar da Costa Neto, é isso que o PL está tentando fazer. Fechar a questão contra a reforma tributária. Lembrando que a bancada do PL tem cerca de 99 parlamentares. É a maior bancada, inclusive, na Câmara dos Deputados. É, exatamente. Felipe, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai se reunir hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para discutir o tema da reforma tributária. No encontro, Tarcísio deve apresentar os argumentos para tentar convencer, então, e pedir o apoio da reforma. O governador disse que não vai tentar convencer exatamente o Bolsonaro, mas que vai mostrar o que ele viu, na visão dele, como governador ali, o que ele viu de mais importante na proposta e como ela pode ser boa para o Brasil. O PL não bateu ainda exatamente aí o martelo sobre a questão de fechar contra a reforma. A gente viu ali, foi uma carta, um manifesto, um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e trazendo ali exatamente pontos, contrapontos em relação à proposta. O que o governador Tarcísio agora quer é apresentar ali os pontos que ele viu, na visão dele, como fundamentais e importantes para a reforma para o Brasil e não para o atual governo. No entanto, é ainda bem provado que toda a bancada do partido aí possa votar contra a reforma. O PL, como o próprio Felipe falou agora há pouco, né, Felipe? É a maior bancada, 99 deputados. O que chamou muito a atenção, né, inclusive contrariando muitos dos eleitores de Jair Bolsonaro, foi a posição de Tarcísio de Freitas. Muitos acabaram criticando muito o governador por ele ter ali aceitado. A princípio, o governador estava reticente em alguns pontos a favor da proposta desde o início, mas querendo ter ali um pouco mais de autonomia, de voto, de entender exatamente. Chegou até a sugerir, a princípio, uma Câmara deliberativa. E aí, ontem, né, a gente viu ele ao lado de Haddad, depois dessa conversa, pacificado praticamente, em alguns pontos ele falou que ele vai, não se pode ganhar tudo, né, alguns ajustes na visão dele ainda precisariam ser feitos, mas ele entende que é fundamental. Agora, a missão dele é tentar aí angariar alguns votos, pelo menos do PL, para a aprovação da proposta. Depois deste, né, manifesto aí de Jair Bolsonaro ontem nas redes sociais, eu acho bem complicada essa missão de tentar convencer o ex-presidente a acreditar e apoiar na reforma. Pois é, foi inclusive interessante, né, uma fala do Tarcísio, ele falou, eu não tenho que convencer o Bolsonaro, eu não estou tentando convencer o Bolsonaro, vou apenas apresentar os argumentos que me convenceram, que convenceram o Tarcísio, inclusive, a elevar o grau de confiança ou de consentimento dele com a reforma tributária de 90% para 95%. Ele falava, ah, estou 90% convencido. Depois ele falou, estou 95% convencido. Fato é que o Tarcísio de Freitas, ele foi eleito aqui no estado de São Paulo para governar para todos os cidadãos aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. E tem muita gente que é favorável a essa reforma tributária. E, claro, né, o Tarcísio foi convencido porque existe um prazo de transição, inclusive um prazo bastante extenso de transição, e ele foi apresentado a alguns cálculos por meio do próprio secretário da reforma tributária, o próprio ministro da Fazenda, o próprio relator da reforma tributária, esses cálculos que mostram que, do jeito que está, ao longo do tempo, vai ficar muito ruim, né, justamente porque o Brasil perde em competitividade, perde em produtividade, perde muito tempo, né, tentando compreender, né, todos os detalhes tributários de todo o sistema que é imposto aqui no país. Então, num primeiro momento, pode até ser que haja alguma perda para o estado de São Paulo, não só, né, mas para vários estados, haja um período de adaptação até que as coisas efetivamente melhorem ao longo do período de transição. Inclusive, alguns dos argumentos utilizados, Paula, foram justamente a questão primeiro, privatização. Privatização, a gente lembra lá que muitas privatizações que aconteceram nos anos 90. O período de transição foi um período um pouco mais complicado, não teve tanto emprego quanto se imaginava, não teve tanto investimento quanto se imaginava, mas, no fim das contas, as coisas melhoraram. A gente vê a Vale privatizada, a gente vê o sistema de telecomunicação privatizado, enfim, as coisas melhoraram a partir de então. Outra coisa, reforma da Previdência, né, várias reformas da Previdência que foram feitas. Essas reformas, num primeiro momento, não trouxeram o resultado esperado. As coisas pioraram um pouco para depois começarem a melhorar no período de transição. Então, esses argumentos acabaram sendo utilizados com o Tarcísio de Freitas para convencê-lo de que, sim, pode haver uma perda de arrecadação num primeiro momento, pode haver uma piora no cenário, até mesmo para São Paulo e para outros estados num primeiro momento, porém, o ganho no longo prazo é muito maior. Além disso, o ganho de fazer uma reforma agora é muito maior do que qualquer perda de não fazer uma reforma tributária. Pelo menos esses são os argumentos que estão sendo colocados, né, tanto para Tarcísio de Freitas quanto para outras pessoas, outros governadores que têm se mostrado contrários. E só uma última coisa, Paula, antes de eu devolver aqui para você, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem, obviamente, o direito de se posicionar contra a reforma tributária, mas a gente lembra que essa proposta já vem andando no Congresso Nacional há muito tempo. A gente fala aqui de décadas e décadas. Inclusive, também teve a possibilidade dele colocar em votação ou colocar em termitação ou chamar para si uma responsabilidade, enquanto ele era presidente desde 2019. E acabou não acontecendo. Sim, houve vários problemas ao longo da gestão, teve pandemia, teve deslocamento de recursos necessários para outras coisas, isso ninguém nega. Agora, ter como pauta do PT uma reforma tributária que está sendo debatida há tantos e tantos anos, aí é, de repente, colocar na conta do PT uma coisa que é uma coisa de Estado, tanto é que vários partidos, vários governadores, inclusive várias entidades não ligadas ao Partido dos Trabalhadores estão apoiando essa reforma tributária do jeito que está. Com algumas ressalvas, sim, mas estão apoiando a necessidade de fazer uma reforma tributária.